Sejam bem-vindos a mais um Upgrade de Carteiras, que hoje nós vamos falar diretamente com os investidores ansiosos de plantão. E comigo aqui, Fernando Siqueira. Tudo bem, Siqueira? Tudo bem, Maíra. Bom, a gente já falou aqui sobre quando é a melhor hora para revisitar um portfólio, revisar a carteira de investimentos e quando mexer demais nos ativos pode piorar a performance e não ajudar, como é a intenção de qualquer investidor. E você tem alguns fatos interessantes para contar para a gente sobre isso? Isso mesmo, Maíra. A gente já falou desse assunto aqui no passado. Falamos que é importante, sim, revisitar o portfólio de vez em quando, mas é importante também não mudar demais. Inclusive, tem alguns estudos interessantes que já foram publicados mostrando exatamente isso. Tem um estudo, inclusive, que foi publicado já há alguns anos atrás, feito pela Fidel, que é uma empresa de investimentos muito grande nos Estados Unidos. E o que ela analisou foi qual foi o desempenho da carteira dos clientes da Fidel no período de 2003 a 2003, ou seja, 10 anos de investimento. E o que eles mostraram é que a maior média de retorno é das pessoas que tinham morrido. E por que isso acontecia? A pessoa morre, não mexe nos portfólios, deixa ele lá quietinho e o retorno acaba sendo maior do que das pessoas que estão vivas, que estão ali mexendo o tempo inteiro. Outra coisa engraçada desse estudo é que o segundo melhor performance, na média, do grupo é do grupo de pessoas que não tinham morrido, mas tinham esquecido a senha do Home Broker. Então, essas pessoas também mudavam muito pouco porque não tinham a senha. Então, isso mostra que, na média, as pessoas têm uma tendência a mudar demais e acabam perdendo a rentabilidade e não ajudando. E tem outro estudo interessante, inclusive, também relacionado à Fidel, que é do fundo, um fundo chamado Magellan, que é do Peter Lynch, que foi um grande gestor de fundos de investimentos, de fundos de ações, que também trabalhava na Fidelity. Foi um dos melhores fundos nos Estados Unidos por muitos anos, mas ele tinha um problema, que era um fundo um pouco volátil. Então, o que acontecia? O fundo começava bem, subia muito, as pessoas aplicavam. Mas como era um fundo volátil, ele tinha as fases de correção. Aí, nesse momento de correção, a pessoa ia lá e tirava o dinheiro. E aí, na média, não ganhava, até perdia por conta disso. Então, aí, de novo, o fundo voltava bem, mais gente e colocava o dinheiro. Aí, o fundo tinha um período ruim e as pessoas tiravam. Então, uma história interessante desse fundo, por mais que ele é um dos melhores fundos dos Estados Unidos no período que o Peter Lynch administrou esse fundo, na média, tinha mais gente perdendo dinheiro com esse fundo do que ganhando por conta disso, desse turnover muito recorrente da entrada e saída de investidores. Então, o que a gente fala, voltando ao vídeo anterior, é que é importante, sim, revisitar a carteira, mas o mais importante é ter uma estratégia, ter um asset allocation justo, adequado ao seu perfil, e, de vez em quando, por exemplo, a cada seis meses, dar uma revisitada, pensar se é a hora de mudar um pouco a locação. Mas essa estratégia de querer mudar o tempo inteiro, ficar correndo atrás do que está indo bem, sair muito, depois, muito rápido de alguns ativos que começaram a performar mal, em geral, mais atrapalha do que ajuda. Acho que tudo que a gente trouxe aqui é muito sobre o emocional não interferir na estratégia, né, Siqueira? E aqui fica uma dica aí para todo mundo, quem investe, é para tomar esse cuidado e, mais importante, atrelar os seus investimentos aos seus objetivos de vida, como a gente também já comentou. Gostou desse tema? Conta aqui para a gente nos comentários. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri